O fim do governo Bolsonaro é inevitável. As pesquisas apontam que qualquer nome consegue derrotar o atual presidente na eleição de 2022. Porém, o fato de ainda termos mais 15 meses para uma mudança de governo faz com que tenhamos um risco de perder muita coisa. E a bola da vez é uma nova reforma trabalhista que tira férias 13º FGTS que você vai saber agora. Foi aprovado na Câmara, com grande apoio da base governista, com o PSL, DEM e PSDB votando favorável a nova reforma trabalhista. A proposta agora está no Senado e com a desculpa de sempre, de que tirando direitos vai gerar mais empregos. É a mesma desculpa que foi dada em julho de 2017, quando passaram outra reforma trabalhista durante o governo Michel Temer. A reforma entrou em vigor retirando muitos direitos em novembro de 2017. Naquela ocasião, a taxa de desemprego era de 12%, com 12 milhões e 600 mil desempregados no Brasil. Em 2019, a taxa caiu 0,1 ponto percentual, porém o número de desempregados se manteve em 12 milhões e 600 mil. Portanto, não gerou absolutamente nada, além de ter feito com que os empregos ficassem ainda mais instáveis. Tanto que a taxa de desocupação hoje é a de mais absurdas, com 14,6%, que alcança 14 milhões e 800 mil brasileiros. Portanto, retirar por retirar não gera absolutamente nada em um país sem investimentos mergulhados na crise. Reformas como essas apenas deixam os trabalhadores ainda mais vulneráveis e trocam empregos com salários razoáveis, por rendimentos baixíssimos e com zero estabilidade. Na reforma proposta pelo deputado Cristino Auri, do PP, do Rio de Janeiro, que vamos falar agora, o trabalhador perde muito mais. Isso porque a proposta cria uma nova forma de contratação, chamada de Programa de Prestação de Serviço Voluntário. Algo que poderia ser chamado de serviço análogo à escravidão tranquilamente, pois neste regime o trabalhador pode ser contratado sem salário, férias, décimo terceiro e FGTS. Quem contratasse poderia simplesmente bancar o Vale Transporte. E esta contratação, que é específica para jovens entre 18 a 29 anos, pode durar 18 meses. A reforma permite também a contratação sem carteira e sem direitos trabalhistas e previdenciários, ao que próximo da carteira verde e amarela prometida por Bolsonaro. Neste caso, jovens de 18 e 29 anos e trabalhadores empregados há mais de 2 anos poderiam ser contratados sem direitos nenhum. O trabalhador receberia até 550 reais para 22 horas semanais, sendo que sem direitos, se adoecer ou for dormitido, não tem direito a nada. Além destes programas, a reforma traz diversas alterações na CLT. Em uma delas, altera a jornada máxima de trabalhadores de minas em subsolos de 6 para 12 horas. Já um ponto ainda mais preocupante é na fiscalização, sem multa, inclusive para escravagistas. Isso porque o texto altera a lei, permitindo que a primeira visita dos auditores seja apenas para uma orientação. Desta forma, se fiscais encontrarem um caso de escravidão, por exemplo, nada aconteceria com quem explora o serviço. A multa só poderia vir depois de uma segunda fiscalização. Ou seja, de primeiro momento, a escravidão está ok. Outra modificação está na redução do pagamento de horas extras. Hoje, trabalhadores que são contratados para menos de 8 horas diárias, por exemplo, como operadores de telemarketing, recebem um acréscimo de 50% em cima de cada hora trabalhada a mais. Com a reforma, este acréscimo cairia para apenas 20%. Ou seja, mudanças bem preocupantes e que devem piorar até dezembro de 2022, pois está evidente que o bolsonarismo está próximo do fim, e você observa isso pelo desespero, a baboseira que está sendo dita, por Bolsonaro e os seus apoiadores. Só que até lá vão correr para retirar mais direitos. Direitos esses que não impediram o Brasil de ter a menor taxa de desemprego da história em 2014, mas que hoje são apontados como vilões por quem desde 2016 não tem feito absolutamente nada pelos trabalhadores brasileiros. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.